Dado Dolabella é um ator brasileiro bem conhecido por sua agitada vida pessoal que é cheia de polêmicas. Como ator, ele já trabalhou na Globo, Record e SBT. Na Globo, ele teve destaque na oitava temporada de Malhação, em 2001, onde ele interpretou o Robson. E também na novela Senhora do Destino, em 2004, onde viveu o mulherengo Plini, um dos filhos da Maria do Carmo. No SBT, ele também ganhou muito destaque ao protagonizar a novela Cristal, em 2006, onde ele viveu o mulherengo João Pedro. E aí o ator fazia par com Bianca Castanho. Se você é fã do Dado Dolabella, fique por aqui porque vou te contar tudo sobre o ator. E vamos também descobrir por onde ele anda nos últimos tempos. Será que ainda faz novelas? Será que se casou? Você vai saber, só não se esqueça de fazer a sua inscrição e bem ao lado ativar o sininho para receber as notificações. Para quem não sabe, Dado Dolabella tem pais atores também. Ele é filho do Carlos Eduardo Dolabella, falecido em 2003, e também da atriz Pepita Rodrigues. Dado Dolabella seguiu então a profissão dos pais e começou a fazer cursos de teatro. Em 1999, ele fez a sua primeira participação na TV, foi na Globo. Ele interpretou o personagem Mateo na adolescência da novela Terra Nostra. Na Globo, além de Malhação e Senhora do Destino, Dado também integrou o elenco da minissérie A Casa das Sete Mulheres em 2003, como Bentinho. Na TV, Dado teve bastante destaque também ao participar da primeira temporada do reality A Fazenda na Record em 2009. E lá ele acabou sendo o vencedor com 83% dos votos, derrotando a cantora Dani Carlos e levando o prêmio de um milhão de reais. Além de ator, Dado Dolabella também tem uma larga trajetória como cantor. Lançou discografias, como a de 2003, que foi o seu primeiro álbum. Dado pra você. Gê em 2009 lançou Relax. Em 2006, ao protagonizar a novela Cristal do SBT, Dado acabou cantando também. A música está escrita da abertura da novela. Devido a alguns fatores, Dado chegou até a recusar uma oferta da Globo em 2006, para participar da novela Cobras e Lagartos, justamente para protagonizar Cristal. Trabalho que, segundo o ator e cantor, ele ganharia bem mais. Para Dado, o papel que teria em Cobras e Lagartos na Globo não era interessante. Seria um personagem vazio que se preocupava só com a beleza e em conquistar mulheres. Além disso, João Pedro, que antes seria interpretado por Rodrigo Veronese, conquistou Dado pelo lado artístico do personagem, que tem um pezinho na música. Na vida real, Dado tem uma fama de ser bem mulherengo. Já namorou várias belas famosas. Em 2022, Dado virou notícia, pois os sites começaram a anunciar um novo revival do ator com a cantora Vanessa Camargo, depois de 17 anos. Para quem não sabe, Dado e Vanessa começaram um relacionamento lá no ano 2000. Eles eram bem jovens ainda, um relacionamento que terminou em 2004. Durante o relacionamento de Vanessa e Dado, eles chegaram a dar um tempo em 2002. E aí, então, Dado engatou um romance com Débora Seco. Eles chegaram até a trocar alianças de noivado, mas não durou muito. Depois disso, Dado teve um romance com Adriane Galisteu. Já em 2006, começou a namorar Luana Piovani, mas tudo terminou em 2008. Dado foi acusado de agredir Luana em uma boate. E isso chegou aos tribunais. Dado foi condenado em agosto de 2010. Dado do Labela teve três filhos. João Valentim com a modelo Viviane Saraíba. Ele é pai também de Eduardo, fruto de seu relacionamento com Fabiana Neves. E Ana Flor, que ele teve com a ex-esposa Juliana Volter. Além desses relacionamentos, Dado também se relacionou com a modelo Gabi Pascoal em 2016. E de 2020 a 2021, namorou sua prima Nina Dolabela. As polêmicas na vida de Dado são muitas. Acusações de agressão contra as ex Luana Piovani e Viviane Saraíba. Além disso, fora dos relacionamentos, também há relatos de agressão. Como há o produtor da novela Vitória, da Record, Carlos Henrique Andrade. Dado tinha sido escalado para ser o protagonista de Vitória. Mas, com esse fato, ele foi demitido e substituído. Dado também já virou notícia após um vídeo dele em uma briga com o apresentador João Gordo cair na internet. A desavença tinha acontecido em 2003, quando Dado foi ao programa de João Gordo na MTV e fez ameaças a ele. A briga foi feia e os ânimos se exaltaram. Esse programa não chegou a ser exibido, mas ficou gravado e alguns anos depois foi divulgado nas redes. Além das polêmicas com a agressão, Dado Dolabela já foi acusado de não pagar pensão de um de seus filhos. E chegou a ser preso em agosto de 2017 por esse motivo. Em fevereiro de 2018, ele também foi preso de novo pelo mesmo motivo. Chegou a ficar dois meses na cadeia, até que foi solto em abril daquele ano. Ainda em 2018, o mandado de prisão foi expedido contra o ator de um processo de 2014 movido pela ex Viviane Saraíba. Ele chegou a ser condenado a mais de dois meses de prisão por injúria e dano. Porém, essa pena foi convertida em serviços comunitários. Além disso, o ator também já teve outros momentos com a polícia. Em 2022, chegou a ser abordado pela PM com uma quantidade de maconha. Ele acabou sendo liberado após assinar um termo de compromisso para comparecer em uma audiência quando o mesmo fosse intimado. Segundo a assessoria do ator, ele tem licença para possuir o óleo de canabidiol, pois um dos filhos dele tem autismo e faz uso do óleo e dado então tem a prescrição médica para tal. Ainda segundo a assessoria, esse óleo evita convulsões em seu filho e ajuda no bem-estar do menino. E, portanto, o ator não possuía drogas ilícitas quando foi abordado. Dado do Labella tomou uma grande decisão e decidiu deixar a vida agitada da Cidade Grande e se mudar para uma pequena cidade na região da Chapada dos Viadeiros, em Goiás. A decisão veio após uma viagem para a região em dezembro de 2021. Ele quis começar a viver em um lugar no meio da natureza com árvores e cachoeiras. Segundo o ator na Cidade Grande, ele nunca teve o privilégio do seu relógio biológico estar sincronizado com a natureza 100%. Além disso, ele mencionou a beleza de acordar com o som dos pássaros, dos tucanos, dos periquitos, fluindo ao som das águas às 5h30 da manhã. E também a possibilidade de beber água que sai da torneira sem medo, já que estão sem substâncias como flúor, alumínio e cloro. Dado do Labella se tornou também uma pessoa 100% vegana e tem participado de eventos sobre o assunto nos últimos tempos e fazendo publicidade sobre o tema. Segundo relatos de amigos bem próximos, a música ainda continua sendo a grande paixão profissional de Dado. Ele ainda chega a fazer shows. Em uma declaração de Dado do Labella em 2016, ele disse que não se tornou vegano por ele, por sua saúde, mas sim pelos animais, já que ele comprou a causa dos animais que vivem o maior holocausto já vivido na Terra e que ninguém enxerga isso. Ele também acrescentou que sempre fala do veganismo para alguém quando tem a oportunidade, sugerindo que a pessoa pelo menos experimente e que com essa vida ele acabou se tornando um cara mais sereno. Você que é fã do Dado do Labella, me conte qual é o seu trabalho favorito dele. Tem alguma novela que você gostou mais? Me conte abaixo nos comentários e já compartilhe o meu vídeo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo da TV para você bem aqui. Beijinhos, meus amores. Até mais.